Fala rapaziada, beleza? Hoje a gente vai dar uma conferida aí num Xeon que acabou de chegar, né? A gente teve as gerações aí do Xeon V1, V2, V3 no mercado, né? Que bateu muito na AliExpress E agora tá chegando a V4, né? Eles tão começando a ficar mais baratos É um processo antigo, querendo ou não, né? A V4 não é um negócio de 2020, já é um pouco mais antigo Porém, ela tá começando a baratear, talvez seja uma opção interessante em desempenho, né? Assim como os outros Xions foram aí bem interessantes e continuam sendo, né? Então hoje, pessoal, a gente vai dar uma conferida na sample que eu comprei aqui do Xeon 2630 V4, né? Os Xeon normais, assim, V4, tipo 2630, V4, 2620, V4, ainda tão caros Porém, aqueles Xions confidencial, né? Que são as versões de testes, né? Que são enviados pra influenciadores, testadores, reviewers Começou a baratear, esse aqui é um deles, né? Então, hoje, vamos ver o Xeon 2630 V4, porém, a versão confidencial Então, bora lá, deixa o like, se inscreve no meu canal e vamos começar os testes E o unboxing também, né? É isso aí Seguinte, pessoal, ele veio nessa caixinha aqui, né? Bem diferente, o Xeon geralmente vem numa caixinha menor que essa Mas parece que tá bem embalado aqui por dentro, né? Bom, chegou em 17 dias, véi, encomenda bem rápida mesmo 17 dias da China pra Sergipe, foi muito rápido E foi declarado aqui como 10 dólares Aqui, ó, 10 dólares E tem... e a descrição tá só o nome aqui IC, IO, sei lá, alguma coisa assim Eu não entendi bem essa declaração do chinês, mas que bom que deu tudo certo, né? Seguinte, rapaziada, o Xeon que eu comprei foi esse aqui, ó Que é o 2630 V4, porém, a versão, né, confidencial Eu vou deixar o link do anúncio Ele tá saindo aqui, pessoal, por 257 reais hoje Porém, eu paguei nesse Xeon aqui, 200 reais Parece que eu tinha um cupom lá no dia que eu comprei, tá? Aquele cupom de novo usuário, de 12 dólares Então, ele saiu pro 200 Hoje tá em promoção, 257 Então tá valendo a pena O codinome desse Xeon aqui é QHVK, né? Que seria o código desse Xeon confidencial Ele fica bem próximo, ou seria esse aqui, que é o 2630 V4 E tá aí, ó, pessoal, a descrição do anúncio e tal E, pessoal, o 2630 V4 tem a seguinte configuração, ó Ele é um processador de 10 núcleos e 20 threads E tem um clock aqui de 2.2 GHz, né? Então a gente vai ver, ó Inclusive, a frequência turbo máxima é 3.10 Então, quando a gente conectar, a gente vai ver como que vai ficar Se é mais ou menos essa configuração que vai aparecer nesse processador aqui, né? Porque ele seria esse aqui para uma versão de testes E ele tem 85 watts de TDP, né? De consumo Então é isso, pessoal Vamos parar de papo e vou abrir a caixa disso aqui Coloquei a câmera na mesa aqui, pessoal, de qualquer jeito Só para poder facilitar a minha vida, para eu poder abrir isso aqui, tá? Mas, pelo que eu tô vendo, tá bem embalado, sim Né? Vocês podem ver que tá dentro de uma caixinha aqui Vamos tirar a caixinha E vamos abrir Olha só, rapaziada Tá aqui Então vamos abrir aqui Vamos ver O que que tem aqui dentro E aqui, rapaziada Tem o Xeon Super bem embalado Muito bem embalado mesmo Topzeiro demais isso aqui Dá até para a gente jogar a bola aqui, né? Com o Xeon Será que vai dar merda? Ih, rapaziada Se ele não funcionar, eu já sei porquê Vai ser meia hora tirando esse plástico aqui Então, olha só O garotão aqui Vamos só tirar essa fita isolante aqui agora Bom, rapaziada Depois de um bom tempo Finalmente eu consegui abrir aqui A caixa do Xeon, né? Gravar com a mão só é meio complicado Devia ter colocado a câmera no tripé, né? Mas tudo bem Olha só Ele vem com uma pasta térmica aqui, ó Dessas chinesazinhas Dá para utilizar aí Se você não tiver uma E aqui está o garotão Ó, tem uma paradinha aqui Para poder não danificar A parte do fundo, né? Do processador Vamos ver o garotão aqui agora Vamos ver se é o Xeon correto Olha só o garotão aí, galera Intel Confidencial Ali está o código dele Que é o QHVK 2.10 GHz É um pouquinho diferente, né? O clock dele Para o 2630 padrão, né? Mas Bem bacaninha, né, velho? Ele é um pouquinho diferente Do Xeon normal No Xeon V3 não tem isso aqui O formato do processador é um pouco diferente Mas De antemão É um Xeon, né? O tamanho aqui e tal Vai caber aqui na placa-mãe X99 Então é isso, galera Bem bacaninha Eu vou montar aqui uma bancada Ou um PC Não sei ainda E a gente já já vê Os testes dele, tá? Eu vou começar a montagem aqui Para a gente fazer os testes E é isso aí Deixa o like, se inscreve E bora lá Seguinte, pessoal Já fiz a montagem aqui Da nossa bancada, tá? A gente está com a placa-mãe aqui Da Maquiniste, né? Aquela placa-mãe Remarcada que a Maquiniste usa Aquiles Wii Se não me engano É X99Z102 Vou deixar aqui o nome correto A gente está com o Xeon V4 aqui 16 GB de memória RTX 2060 de placa de vídeo Uma fontezinha aqui de 650 watts Para poder dar vídeo no PC Não, pera aí Para poder energizar o PC Da vídeo e a placa de vídeo E vamos ligar aqui a fonte E vamos estar testando, né? Espero que suba vídeo, né? Porque eu não sei Sobre a compatibilidade de... Ih, rapaz, pera aí Que já deu ruim aqui Opa Está estartando aí Até o momento não subiu vídeo Ih, rapaz Estou vendo que vai ser B.O., viu? Vai ser B.O., viu? Não está subindo nem vídeo E nem... A luz aqui do teclado e do mouse Está acendendo, velho Problema, viu, pessoal? Problema Pessoal, parece que nós temos aqui Um probleminha Seguinte, montei essa bancada aqui, né? Porém, não está ligando o vídeo Aqui no PC Não está dando vídeo Está ligando aqui normal Girando fã daqui Girando fã da placa de vídeo Porém, não está dando vídeo aqui E, pessoal, eu testei com essa placa-mãe Aqui também, tá? E também não deu vídeo Essa aqui é uma X99 da Achilles Re Aquele kit lá barato Do AliExpress Acho que é R$1.000 Com o 2620 V3 Vem com essa placa-mãe aqui Testei com ela Não subiu vídeo Testei com essa Também não subiu vídeo Então, agora eu vou ver Algumas soluções aqui na internet Para ver se eu encontro Algum parecer Sobre isso aqui, cara Seguinte, pessoal Eu já estou aqui Na terceira placa-mãe X99 Coloquei outra aqui E essa aqui está atualizada A última BIOS disponível Com o Unlock Turbo Boost E tal E não está dando vídeo Então, acredito que seja Uma incompatibilidade Com essas placas-mães Mais básicas aqui Que eu tenho Não são aquelas placas-mães Com aquela construção Topzera Então, nenhuma dessas aqui Funcionou Eu fiz o seguinte, pessoal Acabei de mandar uma mensagem Lá para o vendedor Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha só Aqui está o vendedor O anúncio que eu comprei Deixa eu mostrar aqui Olha só, pessoal Comprei nesse anúncio aqui 287 Saiu para o 200 Que eu tinha o cupom lá E olha só Ming Yang Store Foi essa loja aqui Que eu comprei Então, eu acabei enviando Uma mensagem aqui para o vendedor Mandei uma foto aqui Que estava testando o produto Aí eu mandei aqui, pessoal O seguinte Olá, amigo Testei o processador Mas não está funcionando Já testei na placa-mãe X99Z V102 Da Maquiniste E uma X99 da Achilles Re Mas nenhuma delas Apresentou vídeos Testei Testado com memória E tal Não sei o que Estou esperando aqui Ele ler aqui E me mandar um parecer Mas eu acredito Que seja alguma incompatibilidade Com essas placas-mães aqui Mais básicas, tá? Vamos aguardar A resposta do vendedor Então, não tem o que fazer, pessoal Eu vou aguardar A resposta do vendedor Para ver se eu consigo Resolver esse problema Se é uma outra placa-mãe Que eu vou ter que utilizar Se é o processador bichado Se tem alguma coisa Que eu posso fazer Nessas placas-mães aqui Para ele funcionar E é isso aí Já já eu volto Pois é, galera Já faz um tempinho Já faz alguns dias Que eu comecei a gravar Esse vídeo aqui E, na verdade Eu não terminei ele Porque eu estava esperando Essa placa-mãe aqui chegar É uma X99-BD4 Da Ruananzi Olha só que placa-mãezinha top Deixa eu ligar aqui Para vocês verem E, galera Infelizmente Continua não Apresentando nenhum Sinal de vida O Hercule está solto aqui Só está em cima Olha só Só está o Zion ali, tá? Olha só, galera Ali como vocês podem ver É o Zion V4 realmente Só que está do mesmo jeito, velho Não é a placa-mãe É o processador que realmente Veio com defeito Não está dando vídeo Já mudei placa de vídeo Já mudei de placa-mãe Essa é a quarta placa-mãe Que eu testo, né? Mas Não funciona E, galera Eu já coloquei Já testei com Unlocked Robust Sem Unlock Já testei com Bios Nova Bios Antiga E nada de funcionar, velho Infelizmente não deu reg Esses Zion confidencial aqui Pessoal Comecei aqui com o vendedor Para ver se a gente Chegava num acordo, né? De ele me reembolsar Ou me mandar outros Zion Que realmente funcionem e tal E tem um probleminha, né? Eu queria mostrar a conversa Para vocês Mas eu não consigo Por que, galera? Eu esqueci de pagar A conta de internet Aí cortaram Aí não tem como Eu entrar aqui no AliExpress E mostrar Eu não paguei a conta De internet esse mês, velho O negócio ficou brabo aqui Não, mas sem resenho Eu realmente esqueci Eu vou pagar E só vai liberar isso aí No final da tarde Mas enfim, galera Infelizmente Esses Zion aí Não estão funcionando Já testei com 4 placa-mãe Não é possível Que as 4 estejam com defeito Não tem condição E o foda é que assim Processador É muito difícil Você conseguir reparar Principalmente os processadores da Intel Se for um pino quebradinho Alguma coisa Tipo os processadores da AMD Ainda tem como você colocar Um pino novo Ou ajeitar o pino Agora quando é a Intel Não tem nem o que fazer É morreu Acabou, enterrou E morreu E cara Infelizmente Não tá funcionando Fazer o que, né É a vida Mas Era pra estar funcionando Tô até puto com isso Mas fazer o que Acontece E lembrando que Esse Hercules aqui tá solto Por isso que ele tá torto aqui Pessoal Então eu vou tentar Chegar em acordo com o vendedor Por isso que eu digo Galera Grava abrindo a caixa Pra ver se não tem nenhum problema Grava testando Quando chega o produto Porque aí você tem prova Pra mandar pro AliExpress Caso haja algum problema Não é só com Com pessoas normais Que acontece isso Eu Youtuber aqui também Acontece problema direto Como esse aqui Do processador não tá funcionando Tá E é a vida É fazer o que, né Então eu vou tentar lá Resolver com o vendedor Quando a minha internet voltar Que eu precise ir lá pagar E eu vou deixar nos comentários aí Quando eu conseguir resolver Eu vou deixar a resolução aí Nos comentários, beleza Mas Ainda vamos ver os íons V4 no canal E agora Eu só não sei quando, né Porque Eu perdi até o tesão E comprar um Infelizmente não deu bom esse vídeo, né Deu ruim aqui pro Pro zion V4 aí Que a gente ia testar hoje Mas é a vida, né Logo logo aparece um zion aí Pra gente testar Tamo junto Deixa o like, se inscreve E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí